A viagem continua, agora nós estamos na ponte Donana, aqui é comboio ou de pé ou de bicicleta. Aqui? Aí de comboio. De comboio, né? Aqui é pé e moto de coleta também. Agora a viagem continua de bicicleta. Vamos lá. Quantos metros de ponte? Quantos que vamos? 10 km de ponte. Puro ferro. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado.